Salve, salve YouTube! Essa é a primeira vez que eu tô gravando um vídeo em live, tá? Então se você quiser participar dessas gravações, vai no meu canal da Twitch SuperLeozão, underline, underline, fechou? Eu jogo com chat e gravo vídeo com a rapaziada, beleza? Vambora pro react Ah, e lembrando, tá? Não vai ser só react, vou mostrar várias plays de homens nesse mapa também, tá? Então fica até o final Ah, liu! Oh, parece que eu nasci pra isso, né? Parece que eu nasci pra isso, né, véi? Tá? Onde é que é o mapa? Você precisa de reforços, vou te tirar daí Não, precisando de respostas Caralho, olha aí, olha aí, olha aí Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, véi Calma aí, véi Senhora, puta, que par... Ah, ah, igualzinho, hein? Ah Porra, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim Bora, bora, bora Tudo bem, mas vê se fica de olho em close Você sabe que eu sou imortal, né? Deu sorte Pessoal, vamos acabar com isso de cabeça erguida E rápido Vamos mostrar pra eles o que é medo Nossa Senhora Ah, puta Meu Deus O homem é muito foda, véi O homem é muito da hora, mano Cara Cara, você vê que o bagulho é mentira Você vê que o bagulho é mentira Quando ela mata o cara só com um HS de Spectre, mano Você vê que isso aqui é fake Quando mata o cara com um HS de Spectre Que mentira isso aqui, é rô Isso aqui foi paia, tá? Os fofinhos se preparam É, e tem alguma coisa poderosa guardada Se controlarmos a instalação Temos chance de encontrar respostas de verdade Ele deu fake TP Ah, que maneiro, mano Que forte, não me decepciona Que foda Que da hora Cara, parece eu jogando, véi Esses textos são antigos Ah, aliás, xixi, véi Eles são bons Ah, os nem é tão bons assim Os nem é tão bons Os nem é tão bons É, é fake, ó Os nem é tão bons assim, véi O monstro chegou Moleque, rapaziada A Riot viu meus clipes e criou essa porra, mano Só pode, véi Só pode, véi Que maneiro, mano É igualzinho Até pinando na faca Tá igual, pô Até quando eu pino na faca Tá igual, pô Guys, até quando eu pino na faca Tá igual, véi Eu esperava mais Acha que esse é o fim deles? Lógico que é aí, ó Ó lá o fim Ó o Diojin, mano Ó lá, parece que eu tô ganhando o ferro, ó Ai, eu sou o início Sou o princípio Sou o fim Tá pronto pra prorrogação Massa de... Ô, que cinemática Nosso creste? Que isso? Novo campeão? Novo campeão! É o Homem Fêmea! Porra, certeza! Vai vir a Woman! Certeza, filho! Porra, parada! É o melhor! Guys! Rapaziada 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 A Riot não sabe balancear boneco, tá? Não sabe balancear boneco Vocês viram o buff que eles eram na Neon? Ficou roubadíssimo A Riot não sabe balancear boneco Mas o que eles sabem fazer? De cinemática, tá? Tá, né? Nossa, filho Você me fudeu Recarregando Cuidado Cuidado E na costa, tá? Devolva aqui que é meu, tá? Devolva a semana que ela é minha horas Hahahaha São login Assexual Assexual Vocês viram eu beitando os caras? Eles me conhecem, eles sabem as plays que eu faria Tá ligado? Tem águas Tem no rei Nossa, deixaram você sozinho Toma Cheguei É o Ace? Filho da Fala da minha mira solta Fala da minha mira solta Fala dela O que você faria? Onde iria chegar? Não! Spike no chão B Você não matará meus aliados Eu não gastei a ult Nossa, eu não comprei Puta merda Morre rapaziada Fantece, né? Resta um inimigo Snipe no chão Nossa, você é mais Deixa eu ver, deixa eu ver Não, você não vai me devolver Jura que eu vou, jura que eu vou, jura que eu vou, jura que eu vou, véi Ah, Leonardo Jura que eu vou, véi, deixa eu ver Não, véi Ah Resta um inimigo Pula aqui pra você ver, pula aqui pra você ver Leonardo Ah, véi Mentira Nossa, mano Ele também caiu Ele também Mas ele te mal é muito bom Eu sou errei smoke, véi Fui sem querer Recarregando eu me matei cara o homem e lança um não posso ir lá que é muito paia mano sério mesmo velho o 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 e para se matar aí vai ó ó meu deus ah sim que eu coloquei eu não tenho arma para lá em baixo o que é isso é os dois ali e esse é o que é o cara é o homem agora que o filho da puta que porra é essa Como é que faz isso? Como é que faz isso? Sombras viajando Cesta um inimigo Minha câmera tem um cheiro de sistema Hahahaha 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 Hahahaha